Educadores ligados à APP Sindicato desocuparam agora à tarde a sede do Núcleo Regional de Educação na Rua Maringá, em Londrina. Os manifestantes iniciaram a mobilização pela manhã. Logo cedo, a entrada do núcleo foi fechada. Pelo menos 200 pessoas ocuparam a frente do prédio. O protesto foi contra a resolução do governo do Estado, que reduz a hora atividade. E segundo o sindicato, penaliza quem se afastar por motivos de saúde no período de 30 dias ou mais. A APP se baseia na lei federal que estabelece que um terço do período de trabalho do professor seja dedicado à hora atividade. A polícia militar foi acionada por uma servidora que tentou entrar e não conseguiu. Dois policiais estiveram no local e notificaram os representantes e fizeram ainda um boletim de ocorrência. A chefia do núcleo também tinha informado que já havia um pedido de reintegração de posse concedido pela Justiça.